O sol do som de hoje é com o cantor Leandro Lima. Leandro, seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu quero ouvir a sua voz, é pra você soltar o som, daqui a pouco a gente conversa. Leandro Lima aqui, estou com você. Estou com você, boa tarde. A senhora assim, ó. Estou indo embora, na mar, na força. Estou arrumando a mala, mas eu estou molhando a roupa. Ainda quero te amo pra puxar. Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolhas. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de coça. O nosso amor. Estou indo embora. E mais eu sempre volto. E quando vejo, eu já tô... A rocha, menina. Ou senhora, Ingrid. Eu tô indo embora, na mar, na força. Estou arrumando a mala, mas eu estou molhando a roupa. Ainda... Se apaixonar, Ingrid. Pra puxar. Eu vou sentir saudades, mas tu não. Faz tempo que a gente não se toca. Não casei contigo pra dormir de coça. O nosso amor. Estou indo embora. Mas eu sempre volto. Chega, menina. E quando vejo, eu já tô enrola. No teu corpo suado. Minhas mãos em teus cachos. E a gente se entende pelado. 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 Mas eu sempre volto. E quando vejo, eu já tô enrola. No teu corpo suado. Minhas mãos em teus cachos. E a gente se entende pelado. 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 JP 83, elétrica. Bora, Thiadão. Bora, João Paulo. Você chegou aqui. Pequenininho. De bancinho. Aí quando vê, solta essa voz, Magali. É isso, imagina. Muito obrigado. E aí você canta. Chamando. Aniversário. Show. Festa. Tá lá, Leandro Lima. Nós estamos em tudo. O que você gosta de cantar, Leandro? Todas as músicas. Seja um forrozinho. Seja uma sofrência. Um sertanejão. Mais sofrência do que essa. Mais sofrência. É quase uma Marília Mendonça. Nossa eterna Marília, saudosa Marília Mendonça. No teu repertório tem de tudo, Leandro. Tem de tudo. Tem de tudo. Até você pode entrar no meio. É isso? Meu Deus. Eu acho que eu vou ficar aqui. Já tô quase saindo, né? Não, imagina ele. Fica aí. Tô sentindo aí. Um forrozinho das antiga. Vai ter um forrozinho das antiga. Desejo de menina. Eu separei pra vocês. Inclusive, eu dei pra vocês. Menina, agora me fala. Contato pro show está aparecendo aí na tela, tá? Você já vai seguindo. Porque que voz é essa? Inclusive, eu gostaria de mandar um alô muito especial pra Juliana Lins. É a menina que me ajuda demais. É a minha empresária, eu costumo dizer. Juliana Lins. Juliana, arrasca. Esse menino tem futuro, viu? Muito obrigado. E aí, sei que você separou mais uma pra gente? Separei. Já chamou todo mundo aí pra te seguir. Pra já anotar o teu contato para o show. A agenda tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Então vamos embora de mais música. Vamos embora. Leandro Lima. Leandro Lima. Vamos embora. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Não acabou. Eu sei que sem querer. Magoei você. Olha o look dela. Mas quem chorou fui eu. Por não escutar o meu coração. Eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo. Fiquei com medo e fugir. Fiquei com medo e fugir. Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. E minha cara. Minha cara. Minha cara metade. É você. É você. O meu amor. Ultrapassou limites. Eu briguei até comigo. E pra não te perder. E pra não te perder. É porque eu te amo. Minha alma gêmea. É você. Sim. Eu sei foi sem querer. O que eu magoei tanto você. Desculpa, Ingrid. Eu não soube escutar. O meu coração. Nem o meu.